Esther Silva dos Santos Lima, 14 anos, está desaparecida desde o dia 29 de outubro. Os pais, Sandro dos Santos Lima e Márcia Terezinha Silva, estão desesperados atrás dela. Segundo eles, a filha fugiu com o namorado. Hoje, oito dias após a menina se escafeder, a única dúvida é se vão ver a filha de novo. Das três ligações que a jovem fez à mãe após o sumiço, a última na sexta-feira, Esther teria avisado que em três dias estaria de volta. Porém, até agora nenhum sinal. E o pior, as ligações também acabaram. O Diarigo foi ontem conversar com a mãe, que fez um apelo à filha. Eu quero fazer um apelo. Esther, tu tá vendo a mãe, filha, ou tá lendo o jornal? Pelo amor de Deus, filha, volta pra casa com a mãe. A mãe te ama muito, minha filha. A mãe, o pai e os teus irmãos estão tudo esperando por você em casa, filha. Volta pra casa com a mãe. Esteja onde você estiver, Esther. Vem pra casa com a mãe. Só que a mãe quer, filha. Vem pra casa.